E aí, migas! Eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Inclusive, já me contem se você achou legal a ideia. Hoje eu tô indo a caça de makes baratinhas na Feira dos Importados aqui de Brasília. Já fiz até enquete pra saber quais os produtos que vocês estão mais interessados, de quais marcas. A gente testar rebocos baratinhos que sejam bons, glória a Deus, né? Eu tô, assim, esperançosa de achar coisa boa. Bora lá? Só bora, então. Cheguei. E, assim, não recomendo, porque tem muita coisa legal. Inclusive, já comecei as comprinhas, migas. Ai, gente, socorro. Eu não tenho foco quando trata de maquiagem, quando trata de glitter. Eu não tenho foco mesmo. Achei várias coisas aqui. Entre elas, a base da Miss Rose. Tem esse produtinho novo da Mahave. Comprei isso na mão. Pesquisei bastante. Tinha muita marca baratinha, mas aí eu fui no feeling de algumas marcas que eu já tinha usado, que eram boas. Mas, tipo assim, a marca boa, mas eu não testei tudo da marca. Aí eu peguei outras coisas. Por exemplo, peguei várias coisas da Miss Rose. Miss Rose, não sei o que é o Brasil. Eu vi a sugestão de vocês lá no Instagram dos produtos, mas eu não consegui achar todos os produtos que vocês sugeriram. Todas as marcas. A gente tava louca pra achar a base da Vi. Fizara, não vi. Fizana. Por isso que eu também não achei, né? Porque eu não lembrava o nome direito. Vizela. Ai, Vizela. E aí não achei, menino, porque eu não lembro o nome aí, foi isso. Mas tem coisas da Katmai, tem coisas da Mahave, tem coisas da Jasmine, então continua aí, amiga. Miss Rose, que eu vou chamar de Miss Rose, que é a rata, você leva aí. Miss Rose é uma marca que me ganhou por conta dos glitters. Eu acho que eu conheci primeiro os glitters. e aí vi alguns reviews legaizinhos e aí eu falei que vou comprar a base da missão de decepção inclusive aqui já tô tacando na cara como se soubesse que certamente essa é a base que eu quero para mim base mate é uma base mate que tá escrito tudo em inglês e a gente não consegue entender a combinação de pele oleosa e cobertura da pele sensível também então vamos ver né minha pele sensível foi sabendo agora a banda que eu fui não tinha muitas cores não sei se ela não tem mesmo se era na banca ela tem um cheiro a gente faça uma base sem cheiro pelo mundo tem um cheirinho desagradável um pouco assim sabe é francamente eu não deixo de usar um produto por conta de uma maquiagem por exemplo por conta do cheiro muito difícil a gente vai usar mesmo até acabar é o meu a fedeco só que espalhando com a esponjinha para ter um acabamento mais uniforme mas ela é uma média cobertura viu bem reboco média pra alta para ser uma quantidade um pouquinho generosa também de base né mas ela tem uma cobertura bem altinha bem reboco que aí tá um belo acabamento vamos esperar secar para ver como ela se comporta mas até então achei bonito espalhou bem espalhou uniforme e achei que na minha pele ela demorou um pouquinho para secar faz um tempinho que eu tô aqui com o secador e tal e ela ainda tá meio molhada esse brilho que você tá vendo aí porque ela tá molhadinha volta até transferindo bastante pela entrada da molhada então ainda não deu pra ver se ela é mate mesmo se ela sei que ela tá ainda molhada e não sei como faz o subtom dela me agrada bastante viu mas amareladinho e ela é uma medida não simpsons eu achei bem maravilhosa né resolve se ela seca ou não aqui vamos lá para o corretivo que corretivo bonito não tinha prestar atenção aqui uma imagem belo né olha bem cara da rica esse aqui é o corretivo da miss rose eu comprei a cor bege 6 minha base é a bege 7 tá comprou um tom mais claro vamos ver se vai funcionar esse aqui disse que é o corretivo líquido a prova d'água menina tem óleo óleo né aquele não pode ver uma prova d'água que já quero molhar vou usar esse corretivo aqui abaixo das olheiras fazer aquela iluminação belíssima que a gente adora ai gente eu acho que você deu no olho então tá dando um pouco socorro do brasil agora eu já vou tirar um pouquinho aqui na testa também no queixo gente tudo bem que eu já tirei coloquei maquiagem hoje mas tá dando uma ardidinha no olho daquela espalhadinha aqui com a esponja que corretivo é bem rebocando olha achei a cobertura dele muito boa eu queria que ele secasse mais rápido sabe assim ansiosa mas eu queria que ele secasse rápido mais rápido do que a base que a base eu achei que demora para ela secar tanto é que tá o brilho até agora da base a base é mate ela tá brilhando mas tudo bem vamos lá vai ser que ele vai se querendo outra coisa na loja não tinha um tom mais escuro desse corretivo se ele secar direitinho então tá bonita a cobertura sabe eu compraria um tom mais escuro fácil eu corri para dala peguei o corretivo mais cor que tinha lá da dela que a com número 6 para fazer o contorno do rosto um tom de corretivo mais frio se você gostou contorno mais quente como eu achei a hora de fazer o contorno aqui nessas áreas dá para ver muita diferença para mim para não estar bem nisso que o da dala é bem mais se você quiser também fala que ele não é alta é uma cobertura corretivo líquido só fala isso mas achei que o da dala é muito mais levinho sabe o davis rose é o negócio da cobertura mesmo que impactada só que tá agora não sei hoje o da dala deu para fazer o contorno de boa porque ele é bem fraquinho nem mancha nem nada para fazer com um problema até bom né porque daí não mancha você espalhou ele ficou bem informe mas se você quiser cobrir um olheiro eu acho que vai ser mais complicado vou até passar um pouquinho mais aqui nas maçãs que eu gosto dele um pouco mais marcado sabe nada vai dar lá vai dar lá na recepção tá eu não me deixei sozinha nesse momento dela poxa gente quando tiver muito nadinha se tivesse um tom mais escuro talvez né mas enfim deu para devolver um pouco da sombra do rosto né sem marcar o contorno funciona como corretivo ele não vai cobrir tanto e continuamos com esse brilho aqui do corretivo sem secar muito não não secou mesmo não é que tá brilhando de ai que isso ele tem um brilho não é porque não secou mesmo às vezes é bom porque dá tempo de trabalhar na pele né então mas eu prefiro um que seque um pouco mais rápido né poder adiantar minha vida já que eu não tava pra brincadeira comprei o pó banana da jasmine protestar não sei se vocês já testaram não sei se a cor vai ficar muito boa também né eu tenho me decepcionado muito com pós bananas ultimamente porque tem amarelado demais a pele então todo falando que eu vejo eu quero testar para ver se fica bom então eu vou fazer o bacon mesmo que aquele negócio do pó para celular para a base não sair do lugar ainda mais essa base que demora para secar não fica tão sequinha faça o bacon daquela barriguinha básica olha a maquiagem ficou com uma textura bonita até no coletivo a base mesmo após aplicar o pó a com textura bonita agora o pão eu não sei se ele vai segurar as linhas no lugar porque o que eu gosto do pó banana das antes ainda esse é um pouquinho maravilhinho na medida assim um pouco mais para amarelo na verdade eu gosto porque ele segura bastante nas linhas é um pó que segura mesmo sabe mas esse aqui é o vamos ver vamos fazer o teste até o final do vídeo a gente dá uma conferida aqui nas linhas de expressão dessas jovens senhora que o bonde dos 27 anos vai poder dizer se comprou pó da jasmine e aí é isso por enquanto está tudo bem bonito o que acontece na maioria das vezes do pó banana que dá uma cidade assim lá nas olheiras que acaba sendo uma característica mesmo da cor do pó né a base também eu achei que não se me ajudou tanto assim porque ela não sabe e aí que eu comprei um negócio que eu não aguentei eu tive que usar antes porque eu achei tão lindo tão especial tão maravilhoso que é esse iluminador da marrava chama pó de noiva tem várias cores ele parece muito mais um pigmento um pigmento bem fino e brilhoso tinham várias cores lá mas é porque eu escolhi não sei tá dizendo pó da noiva só uma cozinha mais champanhe com fundo amarelado quando você aplica na pele fica bem mais amarelado vocês não sei se estão preparadas para isso que ele foi baratinho e sensacional olha olha isso eu me arrependi de não ter comprado outras coisas sinceramente aquele lindo maravilhoso é pra usar até de sombra também sabe que nem tudo o lado do fim tá hoje eu vou bem básica é verdade básica é básica mas quando não tá vendo ele é bem fininho e acaba marcando a textura da pele porque ele reflete muito né então se você tiver espinha no lugar ele vai como qualquer outra coisa brilhosa e evidenciar mais a espinha mas é aquela história de morte um negócio brilha é muito bonito só que não sei se pra mim tá amarelo demais no potinho ele não é tão amarelo igual quando você aplica na pele é um pouco mais amarelo talvez de aquela manchada que você olha pra frente assim mas então tá bem bom belíssimo tá quem mais iluminador porque eu não aguentei sabe então bora aproveitar para usar bruma fixadora finalizadora com lima péssia e camomila da marrava gente as coisas são muito ricas né as embalagens olha olha que lindez e que riqueza então modos a bruminha da marrava também não já não faça as coisas com cheiro tão forte eu falei que não sou chata com cheiro mas tem um cheiro em que não agrada muito e aí aproveitar que a pele está um pouquinho bem úmida e a gente vai ver a lacração em pessoa com mais uma camada de fazer de mim tá bom a gente deve usar uma pele muito espelho você consegue toque tacando com muita percebendo ele é mais fino do que o pó solto da ruby rose eu amei mais que ele brilha mais vou falar a verdade e olha que eu tava viciada olha isso menina porque ele tem umas particularzinhas de glitter assim não me incomoda eu na verdade eu gosto carguei com vontade para você sentir daí a minha emoção claro que tá marcado na vida real eu passaria mais tempo esfumando tá mas é isso da marrava também tô achando as coisas bem babado ah não esse pó é da marrava eu devia ter olhado as outras cores não comprei me arrependi porque ele é maravilhoso já falei né compre todas as coisas acham e aí da marrava também eu comprei dois negocinhos que são uma sombra e mousse aí eu sim tenho dificuldade de sombra com sombra e mousse eu falei meu deus será que vai dar certo é isso que eu estou tentando fazer também né pensei que pode ser legal para fazer uma base para sombra sabe mas eu não sei se ela seca rápida não sei nada só comprei fazer uma apostar achei que as cores cintilantes são bem bonitas essa aqui ó por exemplo essa mais cobre é a cor orante e a orada é a ouro 18 quilates vou testar aqui na mão nossa gente é muito bonito o ouro 18 quilates ele é muito líquido bem mais líquido do que o cromado o cromado não cobre a nossa gente olha que beleza nossa senhora imagina uma banheira é muito lindo nossa e ele ele seca e fica porque eu tenho que passar aqui dentro do céu né minha mão pra sair não tá eu acho que vai ser chamada só não sei se eu uso antes depois da maquiagem gente gostei desses negocinhos a gente até para fazer uma pele assim um colo iluminado bem bela um tipo assim que foto fica lindo e outra coisa para miss rose essas comprei que não se bem básicas olha essa paleta da rosa é muito linda meu deus eu na verdade é o que me chamou atenção foi o grito que não posso eu clico eu sou gol avestruz eu fico assim e não foi a paleta mais barata que eu achei mas eu queria muito testar miss rose e achei essa e achei linda lá vou testar essa coisa também bem bonitinha só ela é bem pigmentada eu tava na dúvida se eu levava da luiz ancio essa aqui mas achei que da luiz ancio não pigmentava tão bem o teste rápido lá mesmo na hora para ver e achei que da luiz ancio não tem muito bem assim eu optei por essa aqui olha as cores são bem pigmentadas mesmo uma cartela de cores que eu gosto assim então os terrosos esse mais quentes para brincar fazer bastante olho lento fazer uma base aqui a sombra com aquele gel e aquele velho não que ele não se não é mesmo da marrava e que brilha muito no corpo de cara que produto mara eu fiquei assim como não compro mas não arrependi até agora não já tem uma barriguinha de brilho se planou 6 mas queria o brilho essência não sei se está bem fica aqui no altinho da sobrancelha só para a gente fazer uma preparação que mais uma ordem que não está entendendo vou deixar esse brilho aí daqui a pouco a gente vê o que faz com ele daquela que taca sem responsabilidade e aí eu vou começar aqui fazer um olho vamos usar um monte de cor aqui dessa paleta pra gente ver qual é a da pigmentação dela eu vou começar usando esse rosinha aqui é bem um tom de como se fosse um rosinha bem claro um rotezinho também que pigmenta bem até eu vou esfumar ele aqui para os cantinhos vamos usar essa segunda cor aqui do meio que é um marrom bem dele é uma tela intensa telecolonial intensa e aí eu vou ficar aqui nessa parte do côncavo a gente esfumando também nós uma gente nas bordinhas nesse marrom pegando um pouquinho mais sombra e também um pincelzinho número 15 da última equipe da mãe é só avisado nessas bordas a próxima sombra opaca essa paleta só tem três sombras opacas na tristeza eu gosto muito de trabalhar com sombra opaca e vocês eu sei demais sei lá eu senti na necessidade mais de opaca do que senti lançado mas olha tá pegando bem até não por cima da outra bem macia sombra também me surpreendendo aqui eu achei que ela dá uma manchadinha sabe eu acho que a gente jogou uma clara por baixo mas assim tem que ter cuidado assim aplicar esfumar bem que ela acaba querendo manchar um pouquinho a pigmentação dela se eu fosse falar é uma pigmentação média bem mais pigmentada do que as da louis ancy com certeza mas não chega a ser a sombra mais pigmentada que eu já tenho experimentado vamos testar agora as sombras metálicas no braço eu acho que ela ficou assim bem incrível vamos testar mais de uma né a gente já tira a dúvida eu tô aplicando com o dedo porque eu prefiro realmente aplicar a sombra a cintilante com o dedo ou então fazer o cut e aplicar a sombra sabe que ela meio que é complicada de misturar com a opaca a mais pigmento bem até com o brilhinho bonito vou aplicar esse outro aqui olha que lindo agora que eu quero fazer assim não aconselho a fazer em casa porque isso é um teste então vamos lá vou aplicar esse traquinho aqui que almoço em cima desse negocinho aqui que eu tenho um brilho bonito né porque a gente não pode aplicar por cima desse ele não vai abrir bem provável que abra um minuto gente que coisa linda porque tenho feliz a maquiagem de baratinhos aqui nesse canal tudo que deu certo quase tudo né olha que brilho lindo gente que pra usar como sombra vez por cima e como se fosse um pigmento meu deus é coisa linda garanta na rave olha que brilho lindo nossa amei já quero fazer 30 maquiagens com os clientes em que é sucesso comprei um batomzinho também que não vai combinar com a make de hoje não vai mas é quis comprar para experimentar o da marrava essa cor aqui é a cor malva 12 ea textura dele é bem boa cobertura também do marrava tá tipo para é uma alva bem bonito nem cara de primavera para mim meio o inverninho também não ficou bonito vou usar mais agora deixa eu terminar esse olho ter uma decência nessa cara já volto a bora lá para as considerações finais aqui desta make e não tem muita coisa boa faz tempo que eu não acho tanto produto baratinho bom uma levada só mas gostei muito dos geles esses da marrava se tiver outros iguais ao 18 quilates que tem mais brilho vou comprar mais só da noite é maravilhoso também dá vontade de comprar mais a paletinha da miss rose é legal pra você que não tem nenhuma paletinha nessa tonalidade assim é compraria eu tenho muitas parecida então assim não sei se é um investimento sabe é porque ela ficou ali no meio do caminho que eu achei que a pigmentação média dela as da ruby rose redondinhas por exemplo eu acho que elas experimentam mais do que essa e eu gosto do meio do rolê da pigmentação mesmo a base corretivo e pó é uma coisa aqui que não dá pra saber muito bem ai eu já suei já saiu aqui mas tudo bem dá uma mistura que não dá pra saber muito bem o que que deu errado se foi o corretivo sua base você foi o pó acumulou nas linhas assim sabe e às vezes se o pó não segura muito acontece isso teria que testar a base corretivo com outro tipo de pó pra gente poder ver se o problema foi o pó se realmente a base é muito molhada e não seca e fica acumulando mas acredito que tenha sido o pó mesmo que não segurou para não é tudo no lugar batom a cobertura linda também onde for maravilhoso e eu tô aqui só felicidade já aproveita para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um beijo tchau